e para ver se vai dar certo agora não vai atrapalhar em nada né eu coloquei o microfone todo organizadinho aqui e a câmera ajeitei espero que pegue bem pegada aí tá legal tá aí bora rapaziada o salve salve rapaziada eu sou do vlog se não vindo a mais vídeo rapaziada mano eu entrei com vocês um vídeo mano muito legal mano que é o que rapaziada mano um motor vlog aqui rapaziada vocês gostam bastante do motor vlog então eu vim trazer esse motor vlog para você rapaziada tamo aqui mano tamo aqui com mano tamo aqui mano com a minha titã né 150 2004 parça que boa mesmo rapaziada e mano é isso rapaziada bora no motor vlogzinho aqui insano mano sei que vocês gostam bastante aí sei que vocês curtem meus vídeos rapaziada quem acompanha a coisa né mano então é isso rapaziada também tem vários vídeos aí mas aí pelos mais novo que me motivam beleza mano parei alguns dias aí ficou né rapaziada mas acabei voltando graças ao bom Deus né mano me motivou de novo é isso mano fiz essa gambiarra aqui pra ver se dava certo pra gravar por enquanto tá dando certo né espero que dê certo aí espero que esteja pegando bem da primeira vez eu vim de lá pra cá da minha casa gravando não deu muito certo tava assim tava pegando muito vento e apesar de muito vento tava é só filmando só por dentro da moto espero que esteja pegando um pouco da estrada também um pouco da estrada também não mano a estrada porque se não tiver ruim rapaziada toma garis bora bora ver no que nós conseguimos bora e bora e bora que você tá pegando essa minha vó não tô pegando tanto quanto mano é espero que vocês gostem do vídeo mas aí não fui minha viseira também suja mano do do capacete aí eu vejo uma que eu esteja pegando tudo bom aí, quero que não esteja bom, essas arinhas aí é chata irmão, essas arinhas é chata pra caramba, porque o cara vai sentar ali e vai largar essa arinha aqui nessa escala, porque aqui ninguém tem que ver ninguém gravando, é que você lavando na farra filha, aí vem o cara senta com aquela bucaria e tá ali em baixo café e uh-huh-huh dá uma vergonha vida por isso tá amanhã né? e eu penso aquele doido mas eu tô seguindo o meu sonho só né mano eu tô lendo para conseguir aí e junto com vocês né junto com Deus também junto com meus amigos eu tá conseguindo realizar esse sonho rapaziada agradecer também mano que batemos 7 mil inscritos mano 7 mil inscritos é muita coisa mano 7 mil inscritos mano vocês é louco gente pra caralho agora muito obrigado a todos vocês aí obrigado a geral que fortaleceu nós obrigado a quem se inscreveu quem compartilhou quem deixa o like aí em todos os vídeos quem comenta beleza obrigado a geral de vocês aí a vocês aí todo mundo né obrigado também aos haters né mano vocês querem ou não vocês me ajudam todos eles né mano vocês ajudam o vídeo desse aqui um minuto ou dois minutos só para me zoar vocês ajudam todos os vídeos pai que agora se tem a vontade tá ligado não ligam para haters mano antigamente mano já liguei para haters mas agora mano também é aí tá ligado aprender a deixar de ligar para as pessoas mano e deixar de botar com os outros falam e aprender mesmo que hoje a gente tem que seguir o som da gente tá ligado o som da gente a gente quer porque a gente tem o momento para o futuro né mano se a gente for por a ideia dos outros aí mano não pode esquecer que você nunca para realizar seu sonho tá ligado então você segue sua ideia segue sua mente segue seu coração e se você for por a ideia dos outros por a mente dos outros por o coração dos outros você tá pedido filho tá ligado mano para você ver como é bom ser diferenciado é eu tenho vários amigos que fumam tá ligado mano eu andava com eles direto tenho vários amigos que fumam mas eu nunca me misturei com eles tá ligado mano né fumar não acho certo que não beber se for beber pouco tá ligado controlado até de boa agora fumar mano fumar beber muito tá ligado porque a verdade é que eu tô ligado não não rende não mano então aconselho vocês a não fumarem mano se eu beber um pouquinho só mano uma dose ali só para animar tá ligado mas bebe muito não mano nem fuma só correto fumar nem peixe nutrição cigarro na boca mano porque é muito cheio tá ligado mano muito cheio aqui para ajudar com muita saúde velho muita gente fala que não pode dedicar mas sim mano para ajudar o papo vai tudo então vários amigos que fuma é da minha idade mas nunca me misturei com eles tá ligado nunca cheguei a pegar um cigarro na boca então é isso rapaziada eu vou deixando ver por aqui mas se vocês gostaram deixa o like então valeu valeu valeu